Há cada vez mais que a gente vai vendo novas informações sobre o Cyberpunk, mas ele se aproxima muito do que aconteceu com o Anthem lá em 2019 no quesito desenvolvimento, um prazo muito apertado, um jogo que deveria ter começado antes e não começou e precisou ser lançado numa data por pressão e acabou saindo com muitos problemas. É basicamente essa grande semelhança entre Cyberpunk 2077 e o Anthem, de acordo com a entrevista que foi feita com o ex-desenvolvedor com o ex-funcionário da CD Projekt. Nós vamos comentar um pouquinho sobre esta entrevista, sobre o que ele falou e também sobre a resposta da CD, que foi ninja em responder o negócio, foi bem rápido mesmo, sobre este caso. Então antes de começar o vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, pega o banquinho, sai até aqui e vamos falar do desenvolvimento triste de Cyberpunk 2077. Bem, antes de mais nada, é muito difícil acreditar no que a CD diz daqui pra frente, porque ela se provou ter mentido antes e ter mentido inclusive num anúncio recente pedindo desculpas sobre o jogo, falando que eles não tiveram problemas durante os testes igual os players tiveram nos consoles base. O que cara, sinceramente, isso é muito mentiroso pra mim, porque se você jogar nos consoles base, mesmo com os patches atuais até a data de hoje, você em 20 minutos de jogo, você vai encontrar problemas. problemas. E eu não falo só dos problemas de texturas, você encontra problemas de demora de resposta no comando, às vezes você tá no carro, você quer abrir o menu, você quer mudar a rádio, tem demoras nas respostas, obviamente os bugs de delay, bugs em geral que você encontra rápido, muito rápido, cara. Em 20 minutos do jogo você encontra. Você imagina isso no período de testes do jogo, em que não tinha os patches que tem hoje, não teve nem o patch de day zero, de dia zero, imagina como era bugado. É óbvio que encontraram muitos bugs, isso daí foi bem mentiroso da parte desse vídeo, dessa desculpa que foi lançada pela CD recentemente. Mas enfim, vamos para a entrevista com o ex-funcionário aí da CD Projekt, e o que ele falou sobre o desenvolvimento de Cyberpunk 2077, e que de fato a CD não desmentiu muito os pontos aqui e replicou alguns outros sobre essa entrevista. Vamos falar dela. Começando que o jogo ele começou apenas a ser feito em 2016, com a mentalidade que daria para fazer o jogo no mesmo período, no mesmo tempo que o The Witcher 3. O chefe de estúdio ali, o Adam Badowski, ele exigiu muitas mudanças durante ali o ano de 2016, em questão de jogabilidade, em questão de história, muita coisa básica do jogo estava mudando drasticamente. Algo que como vocês já sabem, ou a maioria deve saber, ficar mudando muito, mudando hardcoremente um projeto, leva a problemas de desenvolvimento, e muitos jogos já passaram por isso, e com Cyberpunk não foi muito diferente. E assim, conforme teve muitas mudanças de visão do próprio Baldowski, ele tinha muita ideia oposta com muitos desenvolvedores que já eram experientes no próprio projeto de The Witcher 3, então acabou que muitos desses desenvolvedores se desentenderam e abandonaram o projeto de Cyberpunk 2077. Então já teve, pelo menos inicialmente, um conflito dentro da CD Projekt. Grande parte do foco dela foi ali impressionar o mundo exterior com Cyberpunk 2077, mostrando coisas bonitas e obviamente hypando muito o jogo. O jogo foi muito hypado pela CD, cara. E uma das coisas é que falaram que lá na demo de 2018, muitas coisas que estavam lá eram falsas. Muitas mecânicas que você vê lá, faltam no produto final, e que eles só queriam impressionar a mídia. Vale mencionar que não era a demo inteira que era falsa, porque se você for ver aquela demo, ela basicamente mostra uma quest que está de fato no jogo, e sim muitas das mecânicas mostradas para encorpar mais a demo. Muita coisa você vai ver, se você assistir a demo e você jogar o jogo, que você vai ver que tem coisa ali no combate, principalmente, que não está no jogo original. Funcionários acabaram trabalhando muito mais que as horas que eles deveriam trabalhar. Ele falou que os funcionários, que as horas extras não eram obrigatórias no desenvolvimento do Cyberpunk, só que acabou que virou uma cultura ali dentro, que eles acabaram se sentindo pressionados indiretamente, e pelos próprios ali gerentes, a trabalhar mais. A gente trabalhando até 13 horas por dia para poder acelerar o projeto. Isso em 2018. Já em 2019, o jogo ainda estava em estágio muito ali atrasado. E na E3 desse ano, o jogo tinha sido revelado para abril de 2020, o que foi meio assustador para os funcionários, que eles ficavam imaginando como que seria terminar o jogo até lá, porque para eles era uma tarefa impossível terminar o jogo até 2020. Eles inclusive acharam que era uma brincadeira, porque na verdade, a previsão deles era que no andamento do projeto, o jogo deveria sair lá para 2022. algo que se você for ver realmente faz sentido, né? O jogo não tem muito daquilo que ele prometia ser, não só em questão de bugs, em questão de imersão mesmo, algo que você sente que faltou muita coisinha, muito detalhe no jogo, que poderia ser levado para o jogo com um pouco mais de tempo de desenvolvimento. Night City, a cidade do jogo, ela foi reduzida, ela era para ser uma cidade maior, para ajudar no prazo do projeto. Ainda teve um aumento de equipe que ela dobrou em relação ao The Witcher 3, e com isso, houve mais desorganização lá dentro, porque a CD Projekt não soube lidar muito bem com tantos funcionários, ela não tinha uma experiência para isso. E ainda assim, o funcionário, por mais que tenha dobrado o número de funcionários, o tempo e o tamanho do projeto, a ambição do projeto, não era o suficiente, precisava de mais gente para trabalhar. A administração disse, inclusive, que atrasar o jogo não era uma opção. O objetivo era lançar o 2077 antes dos consoles novos, PS5 e Xbox Series X, que iam sair logo no final do ano, então eles queriam lançar o jogo antes. Alguns engenheiros lá dentro viram que o Cyberpunk era muito complexo para rodar muito bem e fácil nos consoles de sete anos atrás, o que é algo que a gente vê, de fato, pena para rodar nos consoles base. E a cidade tinha muita multidão e edifícios, e a Cyberpunk tem muitos edifícios internos também. E assim, mas entretanto, a gerência se sentiu confiante que ia conseguir fazer isso, porque falou que conseguiram, fizeram isso com The Witcher, que eles conseguiram com The Witcher e conseguiram com Cyberpunk. Mais ou menos aquele sentimento de que o jogo de The Witcher foi levado tanto a um pedestal e a empresa, consequentemente, foi levada junto, que eles meio que se sentiram pré-potentes, falando a gente conseguiu, a gente fez The Witcher 3, a gente consegue Cyberpunk. O que se provou falso. Aí, e chegou em 2020, teve o que a gente teve, a situação toda mundial, o que atrasou mais ainda a produção de Cyberpunk. E nesse momento, muita gente começou a trabalhar de casa, e não conseguiam testar o jogo no console muito com facilidade, porque o kit de desenvolvimento dos consoles ficava no escritório, não tinha como dar um kit de desenvolvimento do PS4 para cada pessoa testar na sua própria casa. Então acabou que o jogo foi testado mais nos PCs, algo que eles mesmos falaram, eles trabalharam mais no PC para depois tentar ir arrumando nos consoles. E acabou que aconteceu mais isso ainda, porque as pessoas não tinham como testar, você não tem como pegar um jogo de desenvolvimento e colocar num PS4 qualquer. Você precisa dos kits de desenvolvimento. Algo que não era possível entregar para todos os funcionários, né? Então, não teve muitos testes nos consoles. E também, inclusive, quando o Cyberpunk foi anunciado, que tinha ido a Gold, que o jogo estava pronto, muitos bugs ainda estavam sendo descobertos dentro do jogo, o que resultou em mais adiamentos, que foram os adiamentos que vocês conheceram no decorrer de 2020, né? E aí o jogo lançou e deu no que deu. Então, em resumo, foi isso. O jogo foi semelhante a Enter. Ele tinha começado um pouco tarde, ele teve meio que alguns reboots, né? Porque ele ficou sendo modificado até chegar numa linha de que o jogo seria. Igualzinho a ideia de Enter, basicamente, que eles demoraram muito a saber o que o jogo seria de fato. Então, o jogo foi rushado para lançar em 2020. Um jogo que precisava de pelo menos mais dois anos de desenvolvimento. E a gente sabe disso agora, porque a previsão de correção do jogo é mais ou menos até a metade do ano de 2021, tá? Isso porque eles estão trabalhando muito rápido para lançar essas correções. Então, o projeto inteiro, tanto um jogo saindo redondinho, desta vez com as promessas que eles queriam ter colocado no jogo e não tiveram tempo de colocar, né? E tudo polidinho, o jogo sairia em 2022. Algo que teve que ser rushado dois anos atrás. Muito tempo, realmente. E deu no que deu, saiu o jogo que vocês todos conhecem, bugado pra caramba. No PC rodando melhor, pelos motivos que foi falado aqui. Mas, a CD respondeu muito rápido aqui. me senti até um pouco preocupado. Eu acho que atingiu a ferida. E ela respondeu só alguns pontos específicos, ignorando o resto. No primeiro, que ela falou sobre a demo do jogo. Em que isso é normal, por isso que aparece trabalho em andamento. E que muitas das coisas que estavam ali é realmente algo linear, um corte vertical, né? Porque era dois anos de lançamento do jogo. Então, eles fazem ali, geralmente, isso é verdade, né? Eles fazem o jogo principal como se fosse uma forma linear. E depois, eles vão expandindo o jogo e fazendo o resto, as partes mais secundárias. Mas, não foi mentira do desenvolvedor. Porque em 2018, ele realmente não estava pronto. Só aquela demo, que era a parte jogável do jogo, que a gente joga realmente aquilo ali. Mas, que muitas das coisas que estão naquela demo foram cortadas, né? E a CD falou que, no nosso jogo final, parece que funciona muito melhor do que aquela demo. O que não é mentira. O que parece melhor do que aquela demo são os gráficos. Realmente, no PC, os gráficos são bem mais bonitos que na demo de 2018. Mas, em questão de mecânicas, de coisas ali, você via que o jogo era mais... Era para ser mais encorpado e muita coisa foi tirada, né? Eles falam isso. A CD fala que os recursos ausentes fazem parte do processo de criação. Eles vêm e vão à medida que vemos se funciona ou não. E aí, depois, ela falou aí sobre as notas no PC e tal, né? Então, eles falaram que tem orgulho do lançamento no PC e que entendem a situação dos consoles que, de fato, está problemática. Mas, é aquilo, né? Por mais que sim, acontece também isso em jogos. Existem jogos que você vê que ele tem uma mecânica ali adicionada e que, no produto final, aquela mecânica é removida. Às vezes, o próprio Dark Souls já trouxe vários conteúdos cortados aqui no canal. Mas, você vê que não é só isso. Porque a CD prometeu muita coisa que não veio no jogo. Então, para que prometer se você não sabe ainda se vai conseguir colocar aquilo no jogo? Então, parece que corrobora mais para o lado do que o cara falou que, realmente, eles colocaram aquilo para impressionar a mídia. Colocaram muitas coisas e mecânicas que não estão no jogo no final apenas para pressionar a mídia e não deu tempo de aplicar aquelas coisas. de fato. E não porque não funcionava bem em si, porque não deu tempo mesmo. E essa daí é a noção que a gente tem. É um jogo que não teve tempo. Muita coisa é a básica falta no jogo. Como eu já mencionei aqui que eu queria ver. Falta você poder customizar carros e cortes de cabelo. Algo simples. Não foi colocado aqui num jogo cyberpunk que era algo que eu acho que seria primordial. Enfim, essa aí é a resposta da CD. Ela só falou sobre o fato de eles terem falado do jogo que não está pronto em 2018. mas fora isso a questão do desenvolvimento do jogo dos problemas internos de funcionários saindo deles terem mudado muito algumas visões do jogo isso aí ela não falou ela apenas mencionou sobre a demonstração do jogo. Enfim, a gente sabe que o jogo realmente teve problemas de desenvolvimento isso é algo que mesmo se não tivesse um funcionário falando ou comentando sobre isso daí era óbvio de se ver. E ainda se juntou com a mentira das desculpas recentes da CD em falar que eles testaram o jogo e não encontrar nos bugs que a galera encontrou. Ah, por favor, né CD Project? É, espero que arrume o jogo mas enfim, a verdade é que você pagou para ser um beta tester. Você vai pagar 250 reais nos consoles, você vai testar o jogo, a galera vai reportar os bugs e eles vão arrumar. Você pagou para trabalhar para eles. É basicamente isso que você fez com o Cyberpunk. Triste, mas é a vida.